O presidente Jair Bolsonaro assina daqui a pouco o contrato de concessão da quinta rodada de leilões de aeroportos da Infraero. À tarde, ele lança a carteira estudantil digital. Vamos então ao Palácio do Planalto, a repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações pra gente. Oi, Luciana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a sexta-feira começou com este evento aqui no Palácio do Planalto, em alusão à assinatura dos contratos de concessões de aeroportos. A cerimônia começou agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui ao nosso lado no Salão Oeste. Esse leilão foi realizado em 15 de março e três empresas foram vencedoras, uma espanhola, uma suíça e um consórcio de empresas brasileiras. Elas terão daqui em diante o compromisso de investir na ampliação e manutenção de 12 aeroportos brasileiros. E hoje à tarde, como você disse, numa outra cerimônia também aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que institui a carteira digital do estudante. Batizada de MP da Liberdade Estudantil, a medida vai oferecer uma nova modalidade de identificação dos estudantes em versão totalmente digitalizada, de graça e que pode ser acessada pelo celular. Agora, um outro assunto. Foi regulamentada a implementação de escolas cívico-militares no país. A adesão de estados e municípios é voluntária. Esse novo modelo já vai estar disponível a partir do ano que vem. A gente conhece os detalhes agora na reportagem. Vamos ver. O Ministério da Educação dobrou a oferta de escolas cívico-militares para todos os estados brasileiros. A meta agora é implantar 216 escolas neste modelo até 2023. Serão implantadas 54 por ano. Você tem um senso de coleguismo, elas têm orgulho de ir para a escola, chegam disciplinadas, fazem fila, cantam. Você vê a cara das crianças e o resultado das notas é muito acima da média. O novo modelo vai funcionar a partir do ano que vem. O investimento previsto é de 54 milhões de reais por ano. A ideia é que os militares atuem em tutorias e na área administrativa, sem substituir os professores dentro da sala de aula. Lá dentro, todos são iguais. Todos têm que aprender. Todos têm responsabilidade. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. Inicialmente, o modelo será levado para regiões que apresentam situações de vulnerabilidade social e baixos índices de desenvolvimento da educação básica. Os estados têm de 6 a 27 de setembro para indicar as escolas que poderão receber o projeto em formato piloto. Uma das condições estabelecidas pelo MEC é que estados e municípios apliquem uma consulta pública e a adesão ao programa é voluntária. Militares da Reserva das Forças Armadas serão convidados a trabalhar nas escolas que aderirem ao novo programa. Ao longo da história do Brasil, as Forças Armadas têm contribuído decisivamente para a produção de conhecimento e o desenvolvimento brasileiro, com destaque para a formação de civis e militares. Legenda Adriana Zanotto